Eita, um morreu, um morreu, quem que morreu? Quem que será que morreu, quem que será que morreu? Mata, 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 mata Calma, 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 calma Ah, não foi Fala, galera, fui mesmo com o Tico aqui Fala dentro dessa vez para um vídeo pra vocês Muito divertido de Nexus Essa série que vocês amam pra carambar Então já foi deixando aí o seu beijão no like, gente E aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante pra mim E vocês vão gostar pra caramba de ver minhas fotinhas, minhas coisas Minhas coisas meio que em off, tá ligado E, gente, olha só Hoje eu estou aqui para mostrar a minha base Vamos dizer assim, o lugar onde fica meu Nexus, né, gente E meio que... é tipo, tá meio básico ainda Mas, mais pra frente, a gente vai upando tudo A gente vai deixando mais lindo A gente vai deixando maior É óbvio que eu não posso mostrar lá fora, gente Porque, obviamente, pode ser que vocês contem para o inimigo Onde que é a nossa base, né E no último episódio eu tinha falado pra vocês Que eu ia tentar fazer a base, né E no caso eu fiz E aqui dentro fica o nosso... é... o nosso Nexus Tá ligado? E vamos colocar aqui, aproveitando que a gente está aqui já sem fazer nada Vamos colocar isto e isso daqui Pra tampar ele agora Tá ali bonitinho, bonitinho, bonitinho Tá o demais, rapaz Aí sim Ai, caramba Pera, deixa eu pegar estes blocos aqui E a gente está terminando de finalizar É... essa base aqui, tá ligado Ela não está 100% pronta Inclusive, eu nem coloquei em todos os baús aqui, ó Porque eu vou colocar uma parte só pra baú Na verdade, gente Eu estava pensando E a gente fazer uma sala Propriamente pra baú, tá ligado Porque aí, é... A gente pode fazer alguns esconderijos Na nossa base Eu tenho várias ideias Que vão ser umas ideias muito top Que vocês vão olhar e falar Qual? Qual meu que o Nito pensou nisso, tá ligado? É muito... vai ser muito top, gente Pelo menos é... na minha cabeça é muito top, tá ligado? Não sei se na frente vai ficar topzão, né Eu tenho umas ideias de armadilha Alguma coisa do tipo Pra não ser tão fácil invadir a nossa base Que eu estou ligado Que vai ser uma coisa extremamente difícil, gente Vai ser uma coisa braba, gente Pera aí Ó, deixa eu comer aqui minha melancia E, gente Uma coisa que eu queria falar agora pra vocês É que... Vai rolar uma batalha hoje Uma mega batalha Entre... é... Entre a Breckman, tá ligado? A gente vai fazer uma luta Poderossíssima Luta super grande Na verdade, vai ser uma luta entre Eu, Edu, o Afren O Dengoso O Flash Vai rolar uma luta entre todo mundo, tá ligado? Vai ser uma luta topzona Demais Eu acho que eu não vou ganhar Tá ligado? Eu tenho certeza Porque Eu não sou O melhor de PVP De cada, tá ligado? Não sou o melhor do PVP Mas Eu acho que eu vou ficar Entre os últimos Pelo menos é o que eu espero Tá ligado? Tá ligado? É óbvio que vai ser um pouquinho difícil Vai ser um pouquinho difícil Mas Mesmo assim É uma coisa que eu vou tentar fazer E gente, olha só Eu queria mostrar uma coisa Antes da gente É... E batalhar Que é o seguinte, olha só Tá vendo aqui? Tem umas coisas muito legais Do nosso Nexus Que no caso Tem como customizar o nosso Nexus Olha só que legal, gente Tem como a gente aumentar Os pontos de vida dele Tem como a gente É... Todos que atacarem seus Nexus Irão receber fraqueza Durante dois minutos Ó, essa fraqueza aqui é bom Porque Caso eles venham atacar Eu posso matar eles facinho, né gente? Tem uma coisa muito top E Vamos ver aqui Tem atordoamento Todos que atacarem seu Nexus Irão receber atordoamento Durante dois minutos Eu não sei pra que serve Atordoamento Mas tudo bem Olha só Tem... É... Alguma coisgueira É... Todos atacarem seu Nexus Segueira Ah, receberam cegueira Ah tá Tem o Wither Todos que receberam o ataque Irão receber o Wither, tá ligado? Ah... É o bloco mais poderoso de todos Ele protegerá seu Nexus Contra qualquer ataque Exceto a explosão Do Electric Creeper Caramba É... Gerar... Gerar a única explosão Capaz de destruir O Nexus Shield Caramba, gente Que legal Que top, gente Ia ser muito legal Se a gente fizesse Esse tal de Nexus Shield, né? Que é o escudo de Nexus Caramba, gente É muito legal Ah... Representa a fonte de vida Do seu Nexus Ele é level 1 E tem 100 de vida Legal, legal, legal Muito legal, muito legal, gente Vamos tampar aqui de volta E caramba Agora a gente tem O nosso Nexus E vai ser Uma coisa muito legal Proteger ele Porque agora todo mundo Tem o seu próprio Nexus E vai ser Uma coisa muito top Não, não, não Na real, gente Eu queria muito É... Ver como é que era o Nexus De pertinho assim É óbvio que ele não ficou Tão bonito aqui Mas com o tempo A gente vai deixando A nossa base mais bonita, né? Eu tava pensando em fazer Tipo, duas salas Calma, deixa eu mostrar pra vocês aqui Duas salas Uma aqui E uma... É... Uma desse outro lado aqui, tá ligado? Eu queria fazer Mais ou menos por aqui Fazer uma sala Onde a gente coloca A sala de baú Ou a gente coloca Sei lá Pode ser a sala de fornalha Porque aqui é tipo Uma coisa meio provisória, tá ligado? Não é uma coisa 100% de certeza Que vai ficar assim Mas por enquanto Vai ser isso, tá ligado? Então, gente Eu queria mostrar uma coisa aqui Que ela não é assim, tá ligado? Ela é meio que assim Essa parte aqui No caso da entrada E no caso da saída, né? Ela é meio que assim A gente sobe aqui Eu só não vou mostrar Porque, né, gente É... Tem gente que conta, né, gente? Tipo, muita gente fala No comentário Ah, Nitro Você tá desconfiando de nós Tal, tal Não, não, gente Não é isso, não É porque Tem gente Que conta, tá ligado? Não tem jeito Não tem como bloquear A pessoa de contar Mas É... Se eu não mostrar Não tem como a pessoa contar E isso daí é uma coisa muito boa E a gente vai fazer isso daqui E eu acho que a nossa base É ficando cada vez mais bonita, né? A gente fez isso daqui E, obviamente, eu gostei Pra caramba do resultado Eu deixei essa linha branca Aqui no meio Sei lá Porque ela é meio resistente, tá ligado? Se alguém for atacar Dos lados Eu espero pelo menos Que demore um pouco Pra ela quebrar E, no caso, vamos por Se a pessoa tentar quebrar Com uma picareta de ferro Deixa eu tentar Calma aí Deixa eu fazer só Uma picareta de ferro aqui Calma aí Ah... Deixa eu colocar aqui Esse ferro E colocar algumas madeiras Pra deixar esquentando Esse ferro aqui Ó, se uma pessoa tentar Quebrar com uma picareta de ferro Eu suponho que vai demorar muito Vamos ver Olha só Essa picareta de pedra Vamos por Ah, eu vou tacar a base dele Com a picareta de pedra Olha só Ó, olha Ia demorar um pouquinho mais Do que esperado, tá ligado? Pelo menos eu poderia colocar Outro desses blocos aqui Que no caso eu tenho bastante É... Guardado Qualquer coisa eu poderia Comprar mais também Só que Esse negócio aqui De endstone É uma coisa muito provisória Porque No futuro Eu quero colocar É... Bloco de obsidian aqui Eu quero lotar Isso aqui de bloco de obsidian Eu sei que vai ser Um pouquinho difícil Vai ser muito difícil De lotar isso aqui de obsidian Obviamente Porque é muito caro É muito difícil de fazer E demora muito Pra gente quebrar Mas é óbvio Que eu vou conseguir fazer isso Né gente Então vamos fazer o seguinte Pessoal Olha só Vamos lá Tirar uma linda batalha Contra os povos da Blackman Agora Vou colocar uma armadura de diamante E na hora que eu colocar A armadura de diamante E a gente estiver Lá na arena Que eles armaram Vamos Voltar aqui pra vocês E tirar uma linda batalha Gente Então Eu já volto Então gente Olha só Parece que agora É hora do PVP Agora onde vai tirar PVP Com todo mundo daqui Então Vamos lá Tentar tirar PVP Calma 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 Já come a maçãzinha dourada Aqui ó Pra ficar tudo certinho Gente Porque pela maioria Calma Calma aí Eu vou tentar tirar PVP Com a árvore Ah Ele comeu uma açã dourada dele Lascou Eu vou ter que pegar outro Vou lá pegar outro Gente Eu vou matar o Michael O Michael Olha como ele tá Não Tá fazendo com a minha cara Aí já tá brincando O primeiro já morreu Já Foi o Michael Calma Deixa eu meter o pé um pouquinho Tá rolando PVP aqui Calma Vamos lá Vamos lá entrar Nos PVPzão lindo Aqui vai Calma Calma Aí Ó o Flash O Flash tá aqui O Flash tá aqui Ai caramba Ele atirou um negócio em mim Calma 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 Beleza Mata Eu vou tentar matar ele Calma 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 Comer maçã dourada aqui Ai Seu fe Calma 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 Eu não sei se essas duas maçãs douradas vão dar gente Porque eu achei que duas maçãs douradas já dava mais que suficiente Pra gente Dar tudo certo aqui Mas pelo visto eu acho que não vai dar tanto certo assim Ô pro Flash eu não posso morrer gente É sacanagem Se eu morrer pro Flash eu vou ficar muito magoado gente Calma 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 Eu vou tentar matar o Flash O Flash tá quase morrendo gente Eu acho Eu acho que parece né Não sei se é verdade Mas parece que ele tá quase morrendo Ai o Edu tá aqui Ai meu Deus do céu Caramba Foge Foge Meu Deus do céu Lascou O Flash ele tá vivo ainda Eu não vi Calma 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 Tomara que dê certo Não Não tá dando certo Não tá dando certo Não tá dando certo Calma Sai 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 Eu tenho que levar o Flash Eu tenho que levar o Flash pelo menos Levar o Flash pelo menos Ai não 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 vai dar certo não Ai meu Deus do céu Ai o Flash ele tá vivo ainda Eu não vi Calma 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 Acho que o Flash O Flash morreu? Eu não tenho certeza Eu não vi Calma aí Tá Parece que o Flash ele tá tentando matar o Dengoso Calma Quem que tá vivo ainda? Eu acho que tá quase todo mundo Menos o Michael que eu acho Ele tá Tá com a Nigerpil Caramba Porque como eu não pensei nisso Calma Eu vou tentar Fugir um pouco aqui Rapidinho Eu vou comer só minha carninha aqui Porque Ixi fugiu Ixi ele tacou pra cá Tacou pra cá Mete o pé pra outro lado Porque Fica com esses dois Não dá não Calma aí Começa a massazinha do Capirotos aqui E voltar pra treta rapaz Voltar Agora nós voltamos Porque volta mesmo Vem cá Vem cá Calma aí Eu vou peitar Então morreu Morreu Que que morreu Que que será que morreu Que que será que morreu Mata 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 Calma 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 Ah não foi Ele comeu maçã Droga Ai não deu Eu tenho tempo de matar ele Vai Vamos tirar o P.P.S. Vou ficar aqui ó Rapaz Ai Vai Vamos lá Vem Vem senhor Vem Vem Vamos lá Calma Morri Eu morri Gente Não acredito nisso Ai não, eu morri Eu acabei perdendo PVP do droga Tá, o Alfred também tá aqui E pelo amor de Deus, gente A gente acabou perdendo esse negócio aqui Foi muito ruim esse negócio A gente acabou perdendo, tipo A maioria dos itens, né Então, meio que a gente vai ter que esperar pra um próximo kit Então vamos fazer o seguinte, primeiramente Vamos dar barra kit e pegar Já esse negócio aqui Iniciante 2 por enquanto, né Porque infelizmente é a única coisa que eu posso fazer Por enquanto, né, vou ter que usar esse negócio aqui Por sorte, né, o nosso totem Ele está de boinhas lá, ele está na dele De boas, de boatex Então, pelo menos a gente não perdeu nada Com nada, né, a gente pode até tentar Conseguir as coisas de volta A sua mineral, fazer as coisas, tudo de novo Na verdade, né, e o bom que eu Coloquei a maioria das minhas coisas no end chest, né Então, picareta, essas coisas Tá tudo aqui ainda, ainda tem uma maçã do capiroto Por sorte, por sorte A gente tem várias coisas boas A gente não perdeu tudo, pelo menos isso Porque se tivesse perdido tudo Aí sim, teria sido uma coisa horrível Pela Margel, gente Ai, meu Deus do céu Mas, pessoal, olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu peixão no like Compartilha para os seus amigos Um grande abraço, valeu, falou E tchau, fui! Tchau, 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 tchau E aí Obrigado.